Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente da TVOP. Hoje no programa nós teremos a psicóloga Yara Assad, aqui de Foz do Iguaçu, e nós vamos falar sobre três temas bem interessantes. Traumas transgeracionais, traumas celulares e traumas gestacionais. Olha que assuntos importantes! Sempre no oferecimento de cooperativa Cicredi, quem coopera cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. Então, precisou? Está aí. Oftavita, Hospital Oftomológico, Dr. Augusto Lignani Neto, Dr. Paulo, Dr. Caio, vários profissionais por lá e sempre com muitas novidades. E conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Agora nós vamos conversar então com Yara Assad, e ela é psicoterapeuta e formada em psicologia. Vocês podem observar que a nossa sala aqui tem bastante brinquedos, né? Então é uma sala onde ela atende as crianças, mas ela atende adultos também. Tem uma sala diferenciada para atender os adultos, ok? E como eu falei já na abertura do programa, para vocês, nossos assuntos são bem importantes, que é traumas transgeracionais, traumas celulares e traumas gestacionais. São assuntos importantes e pouco difundidos, né? No meio de comunicação vamos falar assim. Mas nós vamos falar com o Tentente, com a nossa psicóloga. Tudo bem contigo? Tudo certo, Tamiris. E você, como você está? Ótimo. Estou muito feliz de retornar ao seu consultório e bater mais um papo sobre assuntos importantes que acometem todas as pessoas, né? Todos os assuntos que a Tamiris traz no programa geralmente são assuntos que acometem muitas pessoas. Você sempre é bem-vinda aqui, Tamiris. Você sabe, tem um lugar especial no meu coração. Obrigada. Olá, é um assunto muito lindo. Eu amo falar sobre isso. Se me deixar, fico gravando até amanhã. Mas hoje vamos tentar ser o mais breve, porque é um assunto muito delicado, né? E é um estudo da neurociência, um estudo que já foi começado há um século atrás. E hoje é bem usado na psicanálise e nas abordagens mais freudianas, psicanalísticas. Vamos começar primeiro. Quando duas pessoas se casam, cada uma carrega memórias celulares e histórias que vêm de geração a geração. Então, dentro dessas histórias, a gente pode ter eventos traumáticos que acabam moldando a epigenética da pessoa, onde ela vai passando de uma geração para outra. Isso chamamos de traumas transgeracionais. Então, imagina duas pessoas quando se casam. Eles vão fazer o quê? União de células. E a coisa mais sensacional e bonita que uma mulher pode fazer é gerar um ser humano dentro dela. E isso daqui, homens, não tem essa vantagem. É só nós. Brincadeiras à parte, então, é uma coisa fantástica. Só que tenham cuidado. Porque a primeira escola do ser humano é o útero da mãe. E o óvulo da mãe é 85 mil vezes maior que o espermatozoide. Então, como começa essa formação? A união de células começa entre um espermatozoide e um óvulo, certo? Então, quando a gente fala que o espermatozoide vai penetrar e chegar no óvulo da mãe, a gente está falando também de memórias celulares indo junto para o óvulo da mãe. E o espermatozoide precisa dois meses para ser formado nos testículos. Então, o que acontece? Nesses dois meses, então, dois meses de você virar um feto, você já começa a carregar memórias celulares do seu pai. Então, você já está sendo formado nesses dois meses. Você entra no útero e começa também a ter memórias celulares da mãe. Então, tudo aquilo lá que a sua avó passou, a sua mãe passou no útero da sua avó, a sua bisavó, a sua tatra-avó, já está sendo presente nas suas memórias celulares. Isso é a moldação da epigenética. Epigenética é o que molda o DNA. Então, hoje tem um estudo bem legal que foi feito em ratos de laboratórios, onde os ratos apresentavam fruta para os ratos e rato não tem aversão com fruta, né? O que acontecia? No momento que apresentávamos para os ratos a fruta, já dava choque no rato. Esses ratos trazem os bebês ratos. O que acontece? Eles já vêm com aversão na fruta. Eles não podiam ver fruta, que já ficava do modo aversivo. É igual o ser humano que tem medo de cobra, mas nunca viu uma cobra? E, às vezes, é por conta da memória celular que ele carrega na epigenética dele. Então, muitos dos nossos traumas e medos são das nossas memórias celulares. Então, o que acontece? A mãe, durante a gravidez, tudo o que ela passa, tudo o que ela sente, tudo o que ela transmite para o bebê dela, está ficando fixo na memória celular do bebê. Então, eu atendo muitos pais que falam Ah, meu filho é TDAH. E vou ressaltar aqui que isso é um tópico sozinho, a gente pode pensar numa futura gravação para os nossos queridos, que é sobre as doenças. Então, hoje em dia, a gente sempre fala que a doença não vem em vão. O seu cérebro está mandando um comando para o seu corpo pedir ajuda para você. E muita gente só acorda, Ah, eu estou doente depois que as coisas ficam mais graves, né? E muitas doenças podem ser geradas no útero da mãe. Muitas doenças... Celética. Exatamente. Por que dez irmãos, entre todos eles, só um herdou o diabetes do pai? O que ele fez? O que ele passou na vida? Ou durante a gestação da mãe dele com ele? O que foi? O que ele passou? Que trauma que ele carrega? A gente sempre tem essas perguntas. Claro, tem outros contextos e fatores que são estudados, mas aqui, como a gente está focando no trauma gestacional, vou mais dentro dessa abordagem hoje. Então, o que acontece? Muitas mães vêm aqui e me procuram. Meu filho tem TDAH. E, às vezes, é um diagnóstico errado de TDAH. Porque se você for investigar a gestação dessa criança, a mãe não queria essa gravidez. Não era uma gravidez desejada, planejada. Era uma gravidez muito traumática para a mãe. Aí, o filho veio muito agitado. Muito, igual hoje em dia, muito usado na modinha, no trending. TDAH, ele tem características de TDAH. Então, hoje, a gente tem que ter muito cuidado com esses diagnósticos aleatórios que estão sendo distribuídos por aí. Não é todo hiperativo que é TDAH. Às vezes, é só um trauma que ele está sendo manifestado ali. Então, voltando para esse ponto. O que acontece? Essa rejeição da mãe criou no filho o sentimento de rejeição. O medo de ser abandonado. Pode desenvolver um TDAH? Pode desenvolver uma depressão? Muitas crianças... Eu atendo crianças depressivas. Muitas pessoas não acreditam que crianças também podem entrar num processo depressivo. E muitos pais vêm, me procuram e falam Yara, mas eu faço de tudo para o meu filho. Nunca faltou nada para ele. Poxa, mas não é de faltar depressão. Não é assim. A primeira coisa que eu pergunto é como foi sua gravidez. E durante, assim, qualquer um que já passou pela terapia ou para o processo terapêutico sabe que tem uma ficha de anamnese para ser preenchida. E até para adulto ou para criança, a primeira pergunta ou a primeira... Os primeiros dados que a gente junta é como foi a sua gravidez desse bebê. Como foi a gestação da sua mãe com você? Então, tudo isso é muito importante. E hoje em dia, eu sempre falo que a gente somos viciados em emoções. Então, quando você tem um vício emocional de dopamina, de serotonina, noradrenalina e tudo isso... O que acontece? Você está também passando para o bebê. Porque a conexão entre a mãe e o feto é o útero e fica até quantos anos de idade? Sete anos. Por isso que muitas crianças procuram a mãe quando querem dormir, tipo, à noite. Ah, não, eu quero dormir do lado da minha mãe. Não que isso seja certo, mas a mãe é a fonte de segurança. Então, ela está ali, aquele calor do corpo dela, só a criança consegue sentir. Não é em vão que umas mães falam, eu sei que o meu filho sente. É a conexão que está entre eles. É a conexão da memória celular. E a função pai aqui é muito importante. A mulher grávida precisa o apoio do pai, da criança ou do marido dela ou do companheiro. E é muito essencial, porque a criança também está sentindo a conexão entre o pai e a mãe durante a gestação dele. É incrível isso. É um estudo assim, eu sempre falo, isso é ciência, isso não é um negócio. Ah, eu vou acreditar ou deixar de acreditar. Isso é neurociência. É um ponto do destino. Exatamente. Então, o pai tem que estar ali presente, pelo menos exercer a função pai. Porque muitas mulheres que eu atendo também, acabam engravidando, fora de um relacionamento e tudo mais. E aí eu sempre falo que o pai precisa já começar a ter função pai. Não é pedido dele ser marido, mas pelo menos função pai tem que ser exercido. Porque essa criança sente tudo. Não é em vão que muitas crianças já nascem não apegadas ao pai, não querem saber do pai ou o contrário, né? A mãe também tem que exercer a função mãe. E, Ara, e se uma criança já nasceu rejeitada? O estupro, por exemplo? Estupro é um caso sério. É muito sério. Crianças que nascem ou que são frutos de estupro. É muita rejeição ali da mãe. Eu já atendi vários casos, assim, que mães batiam na barriga pra esse bebê não existir. E quando nasce, a mãe, pode algumas, né? Cria um efeito contrário. O que acontece? Ela fica muito apegada. São aquelas mães que é o ninho todo o tempo. Muito apegada pelo bebê. Não deixa o bebê ter um pouco de independência. Aquela proteção exagerada, sabe? Eu sempre quando vejo uma mãe com proteção exagerada, a primeira coisa que eu analiso e pergunto pra pessoa é como foi a sua gravidez. Você cria esse filho? Sempre a gente olha os além das coisas, né? Então, é um assunto, assim, sensacional. Hoje em dia, mais pra frente, mais pro futuro, é um assunto que a gente precisa estudar bastante. E olha que incrível, Tamires. Se uma pessoa não incluir um filho, o outro carrega o luto ou a rejeição. Como assim? Cada criança tem um lugar dele dentro da família. Nisso, a gente estuda o mapa familiar. Então, tem o filho primogênito, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, nananana, e assim vai, né? Muitos pais, por exemplo, sofrem o aborto e não incluem esse bebê. A falta de inclusão desse bebê, você tá colocando outro filho no lugar dele. Onde ele estará passando por problemas e doenças que não são dele, porque ele está na função errada. E muitas crianças, o que que acontece? Sofrem o luto de um próprio irmão gemelar. Então, muitas... Hoje, os estudos dizem que entre 10 pessoas, uma era pra nascer gêmeo. Então, muitas mães acabam tendo hemorragia durante a gravidez, continuam grávidas, só que não sabem que tinha um bebê ali e ela acabou perdendo. E muitos médicos e profissionais, por não integrarem áreas, acabam descartando esse fato. Porque assim, eu, quem me conhece ou quem já foi atendido por mim sabe, eu amo integrar áreas. Então, não adianta você ter um problema, vir, ah, a sua terapia vai resolver. Não, não vai resolver a sua terapia. Você precisa de outros profissionais pra ajudar. É um conjunto de áreas. Então, o que que acontece? A mãe acaba engravidando de dois e ela não sabe. O outro nasce com síndrome do gêmeo sobrevivente, onde pode desbloquear depressões, ansiedade. Até ser uma pessoa que tem medo de muitas coisas. Uma pessoa com ansiedade generalizada, obsessiva, compulsiva, quer comer demais. Então, tem tudo esses fatores pra gente estudar. A gente acha que assim, ah, eu vou no psicólogo, só vou sentar, vou fazer terapia, vou sair relaxado. Ou vou conversar e desabafar. Não é assim que funciona. É um estudo, assim, lá do seu bisavó, lá do seu tetravó, tudo que você tem de informação, a gente vai juntando, 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 até chegar numa conclusão do porquê e aonde veio tudo isso. Porque ter consciência é metade do tratamento. A outra metade é você se ajudar. E eu sempre falo, é 1% esse terapeuta e 99% é pessoa. E muitos não querem ser ajudados. Procuram terapia, mas não querem ser ajudados. Está tudo bem. Eu sempre falo que cada pessoa tem o tempo dela pra aceitar as coisas. Porque nós, seres humanos, somos 5%. Eu vou até mostrar aqui no cérebro. A gente é 5% disso de consciência. 95% somos memórias celulares. O que carregamos lá dos nossos avós, de outras gerações e trazemos pra nossa geração. Agora, se um bebê nasceu e foi rejeitado, foi uma criança rejeitada, ou era pra ser gêmeo e não estava no lugar certo, o que a gente precisa fazer? Incluir. Então, quando você vir e fala assim, eu sou mãe de 5, mas 1, eu tive um aborto espontâneo. Ou 1 nasceu e faleceu. A inclusão já deixa o filho no lugar dele. Então, o primeiro era aborto, o segundo era aborto, o terceiro é meu filho. Ele é o filho terceiro. Então, ele já não vai exercer o papel do primogênito. Por que disso tudo? Porque a gente tem que saber que nesse mapeamento, o primeiro filho é do pai, o segundo filho é da mãe, o terceiro é neutro. O quarto filho é do pai, o quinto filho é da mãe, o quinto é neutro. E assim a gente consegue estudar. Esse filho carrega memórias celulares do pai. O que que tem, por exemplo, eu atendi um caso esses dias, que o primeiro e o quarto eram abortos. Isso significa que alguma coisa na memória celular paterna gera aborto, não está ajudando essa criança a nascer. E quando a gente foi investigar mais além, descobrimos que os dois abortos eram meninas e a família paterna tinha negação ao feminino. Então, o aborto ocorreu. Traumas transgeracionais. Então, é incrível tudo isso. O cérebro, ele não sabe, eu sempre falo, diferenciar entre a realidade e a imaginação. Ele é tão incrível para ser estudado, mas ele não sabe essa diferença. Então, hoje, eu sempre falo que quando o seu filho está no lugar errado, quando você tem um bebê que foi rejeitado ou abandonado, é só fazer uma reprogramação e ressignificação. Claro, com o profissional que manja nisso. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a Yara. Ela é psicoterapeuta e formada em psicologia. Daí ela vai continuar nesse bate-papo que eu estou achando muito interessante e eu tenho certeza que muitos pais estão se encontrando neste bate-papo. Eu volto já. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu e bora poupar Já de volta do nosso apoio cultural em nome de Cooperativa Sicredi Quem coopera cresce A nossa Cooperativa Sicredi é a válida pequenininha BCD Paraná, São Paulo E vamos continuar então conversando com a nossa psicoterapeuta E também formada em psicologia, Yara Assad Vamos continuar nosso bate-papo que está muito... Vamos, vamos Tem muita coisa, não dá para falar Eu te falei, se me deixar eu falo o dia inteiro São muitos assuntos específicos Como você está falando dos pais e de filhos Filhos que vieram Ou deixaram de vir Ou deixaram de vir E aqueles que vieram Muitas pessoas falam assim Vamos imaginar assim A Tamires Tamires, você tem duas filhas, né? Eu falo, não Uma é estrelinha hoje Me falaram o seguinte Tamires, você tem duas filhas Eu tenho duas filhas Nunca exclui aquela que partiu É verdade? É super verdade Nunca excluir Porque quando você exclui Você, como eu disse Você, como eu disse, não coloca cada filho no lugar certo E outra bem interessante Eu acho que todo mundo gosta de um dinheirinho no bolso Pagar as contas E para isso Já é um outro estudo que entra dentro disso também É sobre frequências A falta de inclusão pode tirar dinheiro da família Ou até se entrar e você tiver capacidade de fazer dinheiro Voa muito rápido Isso já é um outro assim Eu deixei assim só um Um up para as pessoas ir atrás Mas vamos lá E olha que interessante, Tamires Não só esses filhos que devem ser incluídos Pessoas que congelam espermatozoides Isso Ou óvulos Tem que considerar cada espermatozoide uma criança E ficam lá anos E ficam lá anos Ai, mas aí como a gente faz a numeração? Vai por espermatozoide Então tipo assim Espermatozoide um, dois, três, quatro Mas são cinco filhos ali São cinco espermatozoides Aí os que vem É um filho Mas todos ali são filhos E não pode rejeitar A rejeição traz maldição para toda a geração familiar E as pessoas não acreditam nisso Um tempo atrás Eu estava lendo Assim, eu tenho uma mentora Que eu amo muito, muito, muito E esse assim Eu estudei muito neuropsicologia Estou quase me formando Em uma pós-graduação de neuropsicologia Falta pouco E... Só que eu fui só descobrir Que uma mentora incrível Eu não posso não mencionar o nome dela A Yara Chaves Tem o meu nome Mas ela é com I ou com Y É... E foi com a Yara Assim que a gente descobriu E num bate-papo E numa leitura de caso É... Eu fui... A gente estava lendo assim Que um... Um pai quase perdeu a filha Num acidente Ela ficou em coma E tudo mais E... É... Precisou... Ele precisou ressignificar Esse... Essa coma para a filha poder nascer Ou existir de novo Como se diz Porque quem entra em coma Sabe que é o nascimento de novo Aí foi descoberto pelo pai Que ele tinha Outra filha De um outro relacionamento Escondida Todo esse tempo Então a rejeição dessa filha Levou a outra Estar no lugar errado Sofrer um acidente E... Está... No berço da morte Mas... Ele conseguiu ressignificar isso E é quebrando o hábito De ser você mesmo Esse livro é muito fácil De ser encontrado Na Amazon Na Shopee No Mercado Livre Não estou fazendo propaganda De nenhuma... É... Nenhum aplicativo Mas... É uma dica mesmo Então... É... Vale muito a pena E eu sempre falo Antes de você ser mãe Ou ser pai Você tem que saber Que você é um ser humano Que carrega muitas memórias celulares E que você precisa ir atrás Investigar além E tratar certos traumas Ou certas questões Para uma geração melhor Né? E... E... E assim Porque eu escuto muito Ah, eu não tenho problema Para que eu vou fazer terapia? Mas a terapia não é baseada Só em seus problemas A terapia é baseada em estudos E quem me conhece Ou quem já trabalhou Assim Quem já fez terapia comigo Sabe Que aqui é muito psicoeducação Eu sou a que gosta de falar Gosto de dar Eu sou assim Que não guarda informação para mim Eu gosto de dar tudo para o outro Passar para frente Porque assim Eu sempre falo para os meus pacientes O que eu posso te ajudar Não é só Você mudar de um comportamento Um pensamento Mas se mudar Certas coisas Que você vai estar Não só se ajudando Mas como ajudando Os que estão por vir Por você Agora Nós falando Tudo De gestação No caso E aquelas mulheres Que estão grávidas E provocam um aborto Mas o aborto não acontece E essa criança vem Ela nasce E daí E ela Essa criança Não vou entrar em transtornos Porque vai ser muito generalizado Que é uma criança Que vai ter muito medo De ser abandonado Pode ser aquela criança Que chora demais Sabe aquela criança Que não pode ficar um minuto Longe da mãe É o medo do abandono É uma criança Que vai sofrer Nos relacionamentos futuros Claro A gente está falando Que se isso não for Ressignificado Ou reprogramado Então vai sofrer Vai sofrer com relacionamentos futuros Entrar muito em relacionamentos tóxicos Pelo medo de abandono Crianças que vão ser Extremamente sensíveis Não que uma pessoa sensível É errado Mas gera sofrência Para certas pessoas Vão ser pessoas Que vão ter Uma facilidade Em desencadear A depressão E ansiedade Porque elas estão sempre com medo E se aconteceu uma coisa E se não sei o que Crianças inseguras Inseguras Insegurança total Depressivas Com pensamentos suicídios E claro A gente não só foca Na fase infantil Mas também A adolescência Essa fase é importante Muitos traumas Começam a aparecer na adolescência Por quê? Porque temos a Crise de identidade Ele vai querer ser mais rebelde Ele quer se descobrir Ele vai querer aprender A falar, não Só que aí Começam a aparecer Os traços Que ele tem Carregado nas memórias celulares Muitos pais Vêm e falam Nossa, minha filha É cópia do pai Ou cópia da mãe Né? São memórias celulares O que ele carrega do pai? Que filho que ele é? Ah, mas Yara Eu não passei nada Na minha gravidez E meu filho Desencadeou uma depressão Aí a gente fala O que a sua mãe Passou com você Na sua gravidez E olha que incrível Falando nisso Muitas mulheres Assim Eu já atendi Bastante grávidas E tal Elas vêm e falam Cara, eu tô grávida Só que meu marido Sente sintomas por mim Até uns Cresce a barriga Uns passa mal Sente enjoo É uma gravidez psicológica Pro homem? Não, não é É a memória celular Sendo desencadeada No homem O que que a mãe dele Passou com ele Na gravidez O que que é Uma gestação pra ele Um entendimento Da gestação A conexão entre a mãe dele E o útero Começa a aparecer ali O nosso cérebro Ele não lembra Mas as memórias celulares Lembra E como eu disse Vem através de doenças Sentimentos no corpo Às vezes a gente tá ali No ambiente Aí do nada Ai, me deu uma dor de cabeça É um gatilho ali Por que que veio essa dor de cabeça? Que conflito você tá tendo? Isso também As doenças e os conflitos É outro assunto Que assim É impressionante, né? Nós abordaremos Dentro de poucos dias Com a doutora Vamos fazer uma coisa Bem legal Pros que estão nos assistindo Pra seu próximo programa Comigo Futuramente Cada um mandar Diretamente pra você Alguma dor que ele sente Por exemplo Enxaqueca Câncer e tal E a gente vai Desfrar certos conflitos Ótimo Deixa um recadinho Pro pessoal de casa Pra gente encerrar Vou deixar hoje Pras mães Que Que pensam em ter filhos Ou que já Já estão grávidos Ou já estiveram Não neguem Esses tipos de informação Vão sempre atrás Filho Assim Eu sempre falo Pai e mãe Faz tudo pelo filho E ir atrás de algo Mesmo você não ter Muita sabedoria Muita confiança Nunca é em vão E eu sempre falo Você mulher Como é o mês das mulheres Feliz mês Pra todas nós Eu sempre falo Você tem o poder De gerar um ser humano Dentro de você Cuide de você Antes de cuidar Desse ser Porque você É a casa principal dele Tudo que você sentir Ele vai sentir E se alimente De coisas positivas Se alimente De coisas maduras Se alimente De coisas Que não só Agregam na sua vida Mas também vão agregar Nos seus filhos Nos seus netos E nos seus bisnetos Seja uma mulher Incrível E saiba O seu valor Sempre Principalmente Como mãe Obrigada Yara Obrigada Eutemiris Um ótimo Dia pra todos nós Um assunto Super importante Amei Mas nós temos Muitos outros assuntos A conversar com a Yara Nos próximos programas Ela é uma pessoa Que está muito bem informada A respeito De todos estes assuntos E o programa da Tamiris Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês E eu volto A qualquer momento Com muitos outros Assuntos importantes Quanto este Com a Yara Da Saad Aqui do Foz do Icoa Sul Beijos e abraços E até lá Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Pra participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte pra concorrer Faça como eu Bora poupar E aí